No vídeo de hoje, vou te mostrar o passo a passo para você parar de perder oportunidades e aumentar a visibilidade do seu negócio gravando vídeos. Olá, speaker, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernanda de Moraes, CEO da empresa Voice Care Treinamentos e Palestras, que há mais de 15 anos prepara profissionais para falar em público, com desenvoltura, autoconfiança, segurança, clareza, assertividade e assim tendo muito mais chances de crescer em sua carreira. E é uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui. A minha missão de vida é te ajudar a ser cada dia mais bem-sucedido por meio de uma comunicação de impacto, uma comunicação confiante e influente. E se você está aqui é porque se interessou por este assunto e porque deseja ser acima da média. Talvez você tenha se cansado de ser nota 7, de ter clientes nota 7, de ter uma vida mediana, um salário mediano, mas quer ousar na sua carreira profissional. Por isso, seja muito bem-vindo. E já te convido a se inscrever aqui no canal Oratória Sem Medo, que já tem mais de 450 vídeos, conteúdos, para você se desenvolver. Curta esse vídeo, ative também o sininho para o YouTube avisar você dos novos conteúdos, que todas semanas, pelo menos dois novos conteúdos você vai encontrar. Vamos lá. Primeira coisa, por que você tem vergonha de gravar vídeos? Talvez passe pela sua mente que as pessoas vão achar que você não é tão profissional, talvez porque você imagina que isso pode depreciar, desvalorizar o seu assunto, afinal, ser blogueirinho, Fernanda. Ah, não tem nada a ver, eu sou advogado, sou juiz, sou engenheiro, vou ficar gravando vídeos. E nós já vimos no vídeo passado, vou até deixar a referência aqui para você, a importância de gravar vídeos. Quando você deixa de gravar vídeos, você perde oportunidades de ter mais autoridade perante as pessoas, perde a visibilidade do seu negócio. Olha, tem muitas perdas, que depois você pode assistir nesse vídeo. Você também pode ter medo porque acha que vai errar, até tenta gravar em casa, coloca ali o celular, a sua câmera, uma luz bonita, mas começa a falar e, é, eu não sei o que eu vou dizer agora, ou será que esse assunto realmente vai ser legal? E aí você fica meio que perdido. Há mais de 10 anos eu gravo vídeos, e eu já errei muito, e aprendi com isso. Por exemplo, eu começava meu vídeo dizendo assim, Olá, eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, mestre especialista em voz pela PUC São Paulo, já fiz esse curso, aquele outro curso, que sem graça, imagina eu começar o vídeo hoje falando desse jeito, ninguém vai querer me assistir, concorda? Provavelmente com tanta oferta de conteúdos legais, assuntos interessantes, as pessoas vão passar o meu vídeo rapidinho. Por isso, eu já aprendi que o começo do vídeo é muito importante. Outro erro que eu já tive é que eu já li muito script, já decorei o texto, e eu tentava falar da mesma forma que eu tinha lido, e aí parecia um robô, perdia toda a naturalidade. É como você vai se conectar com pessoas, decorando palavra por palavra? Impossível. Já li muito teleprompter, que também dava a impressão de que eu estava lendo. Imagina que chato as pessoas perceberem que você está lendo um texto, e não está falando de uma maneira convicta, confiante sobre o assunto, com propriedade. Puxa, se você é o expert no assunto, e não sabe sobre o assunto, isso pode colocar em risco a sua reputação. Então, até ler teleprompter, não que seja errado, precisa de técnica. Enfim, eu aprendi muito com os meus erros, e hoje tenho vários cuidados e várias técnicas importantes que eu implemento no meu dia a dia, ao gravar vídeos para as redes sociais. Vamos ao passo a passo? Primeiro, fale sobre um assunto que você domina. Vamos supor que tem uma área dentro do seu segmento, que você acha bacana, acha inovadora, e você pensa assim, vou falar sobre isso. Aí você senta na frente da sua câmera ali, e começa, tá, mas eu vou falar o que sobre isso, eu não domino muito? Então, não vai dar certo. Por isso, se atualize, busque informações, faça pesquisas, antes de gravar o seu assunto. Procure até textos, artigos, referências bibliográficas, artigos científicos que falem sobre isso, para justamente você ter um bom respaldo antes de falar. Afinal, você não vai falar o mesmo que todo mundo fala, vai ficar sem graça. Qual vai ser o seu diferencial? Segundo passo, veja o que a sua concorrência está falando sobre esse assunto. Ai, Fernanda, mas eu vou copiar o que ele está falando. Não é para você copiar, mas é para você falar melhor ainda que ele, trazendo atualidades, informações bacanas, que são da sua experiência, que são do seu dia a dia, que ele não tem, que ele não falou. Então, assista para você justamente inovar. E não só da sua área, assista de outras áreas também. Supondo que você seja da área da saúde, não veja só vídeos que falam da área da saúde, veja vídeos de investimento, veja vídeos da área da beleza, da estética, coisas que não têm nada a ver com o seu dia a dia. Sabe por quê? Porque assim você conhece outras possibilidades de organização, de estratégias para iniciar, de maneiras de argumentar e discorrer sobre o assunto. Vale muito a pena. E eu faço muito isso. Eu dificilmente vejo vídeos de fonoaudiólogos, de pessoas que falam de oratória, de comunicação. Geralmente eu vejo de outras áreas. E com certeza, isso me traz uma bagagem, uma visão muito maior, muito melhor. Terceiro, defina o tema. E olha, também por erro, eu vou compartilhar um negócio com vocês. Eu gostava muito de gravar vídeos de coisas, de assuntos que eu gosto. Só que assim, nem sempre o que a gente gosta é o que as pessoas querem saber. Então tenha essa sensibilidade de escolher um assunto que a sua audiência precise. Qual é a necessidade, a dor das pessoas que te seguem, a dor que você consegue solucionar no seu dia a dia profissional, no seu negócio. Pense nisso, para trazer essas questões no seu vídeo. Depois de escolher o assunto, minha sugestão é que você elabore um roteiro, não um texto. Um roteiro com palavras-chave. Você vai elencando cada ponto que você quer falar sobre o seu assunto, que é o que eu faço aqui nos vídeos. Por exemplo, eu tenho um notebook aqui à minha direita que tem um roteiro com os passos que eu acredito que são importantes para esse assunto de gravação de vídeos para empreendedores. E eu só bato o olho ali no título, que é uma frase curta, e vou discorrendo sobre o assunto de acordo com a propriedade que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, aquilo que eu já pensei anteriormente. E isso ajuda muito porque traz mais segurança na hora de gravar. Não é sentar e começar blá, 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 eu tenho que falar 10 minutos. Não, tem que ter uma lógica, tem que ter uma sequência que faça sentido para as pessoas. Por isso, elabore isso antes de gravar o vídeo. Quarto passo, capriche no começo e no fim do vídeo. Eu até comentei no vídeo anterior que os primeiros segundos de um vídeo, isso segundo um estudo do Texas, nós temos de 5 a 10 segundos para já chamar a atenção da audiência. Então, se você começar daquele jeito horroroso que a Fernanda começava, se apresentando, falando da sua faculdade, daquela certificação muito maravilhosa que você tem, que é um baita diferencial, não vai ser interessante, vai ser muito chato. Agora, se você começar com uma pergunta ressaltando um problema que seja comum na sua audiência e que você vai sugerir a solução na sequência, isso com certeza vai atrair mais a atenção da sua audiência. E pense também em um gran finale. Você não pode terminar de qualquer jeito, falando assim, ah, então é isso pessoal, terminamos o vídeo, tchau. O que é isso? Você tem que fazer uma provocação, trazer um desafio, trazer a resposta daquela pergunta que você iniciou o seu vídeo, seja mais estratégico, mais organizado na gravação, no roteiro, para na hora de gravar tudo fica redondinho e vai fluir muito melhor. Quinto, memorize o começo e o fim, só. E o resto você vai olhar no seu roteiro, bater o olho ali naquela palavra-chave, naquela frase curta e vai discorrer sobre o assunto. E por que que é interessante memorizar principalmente o começo, o fim? Até você pode bater o olho no seu roteiro, mas o começo principalmente. Porque geralmente é no começo que a gente fica com friozinho na barriga, que a respiração fica um pouco mais ofegante, que a gente não sabe muito bem como se portar no vídeo, diante da câmera. Então já decore aquilo que você vai falar, a pergunta que você vai fazer, a provocação, o problema que você vai ressaltar e traga isso na entonação da voz, na linguagem corporal, não simplesmente despeje palavras. Sexto passo, sabe uma coisa antiquada, mas que dá muito certo, que até falo isso para os meus mentorados, para treinar algumas técnicas usando isso que eu vou falar agora, que é falar na frente do espelho. Quando você fala na frente do espelho, apesar de ser uma técnica muito antiga, você tem toda a visualização da linguagem corporal, do jeito como você está se portando, do tom de voz, da expressão do olhar, você consegue visualizar muito melhor isso e ajustar. Então antes de gravar, faça pelo menos de um a dois ensaios na frente do espelho. E sabe qual outra recomendação eu tenho? Que você cronometre o seu ensaio, para você ter ideia de quanto tempo será este vídeo, se vai ser de acordo com o tempo que você havia proposto ou não. E sétimo passo, grave o seu vídeo. Acabou o medo, você já tem a técnica, vai lá e grava o seu vídeo. Você já estruturou, já planejou, já sabe o que falar e já ensaiou. O que falta? Põe a mão na massa, manda ver quando você vai começar. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aliás, você quer mais dicas, técnicas de como gravar o vídeo, como posicionar a câmera, luz, se você quiser saber mais sobre esse assunto, escreve assim nos comentários. Eu quero, para eu ter certeza, e assim gravar esse conteúdo para você. Desejo muito sucesso nos seus negócios, não deixe de gravar vídeos, não fique para trás da concorrência, aproveite esse mundo que a tecnologia e as redes sociais nos trazem, que é divulgar o nosso negócio, que é ampliar as oportunidades que nós temos e chegarmos com conteúdos relevantes até para pessoas que não têm acesso. Pense nisso. Te vejo muito em breve, speaker. Um super beijo e até o próximo vídeo.